Um avião com destino a Caracas decolou nesta sexta-feira de Santiago, transportando 35 venezuelanos expulsos, a maioria deles por cometer crimes. Os voos de expulsão de cidadãos venezuelanos foram retomados após semanas de tensão entre o Chile e a Venezuela, devido a declarações do chanceler venezuelano Ivan Gil, que negou a existência do grupo criminoso internacional Trem de Aragua. As conversas e acordos de colaboração policial alcançados neste ano entre o governo do presidente chileno, o esquerdista Gabriel Boric e seu colega Nicolás Maduro foram duramente criticados pela oposição de direita do Chile. Os questionamentos foram renovados após as palavras de Gil e o sequestro e assassinato de um soldado venezuelano aposentado que vivia como refugiado no Chile. Estavam no voo fretados 55 venezuelanos expulsos por terem cometido crimes como roubo com violência, tráfico de drogas, sequestro ou porte ilegal de armas. Os dez cidadãos restantes foram expulsos por terem entrado irregularmente no Chile. Cada uma dessas pessoas viajou acompanhada por um policial chileno. Incluindo esse grupo, o Chile já enviou 146 cidadãos venezuelanos para Caracas neste ano, a maioria deles em voos comerciais regulares. . . . . Obrigado.